Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 162. Fubá Mimoso confessa a Padre Zezo que irá matar José e Lorena Escuta. Xaviera desconfia do que Tertulinho fala sobre Fubá Mimoso. Deodoro obriga Floro e Vespertino a se unirem a ela contra Noé. Padre Zezo tenta convencer Fubá Mimoso a desistir da ideia de atentar contra José. Latife e Tereza decidem ajudar Anitta com Joel. Tertulinho se irrita por não conseguir convencer Joel a abandonar José e voltar para a Fazenda Palmeiral. Padre Zezo se atormenta com o dilema diante da confissão de Fubá Mimoso. Tertulinho paga Fubá Mimoso pelo serviço que encomendou. Joel se surpreende ao ver Anitta. Lorena revela a Firmino que ouviu Fubá Mimoso dizer que irá matar José.